Está passando por um momento de angústia Algumas pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte Mas ele dá a ordem dizendo Consolai Consolai Ele não chama preparados, ele capacita os seus escolhidos Aleluia Consolai o meu povo, diz o Senhor Consolai o coração de Jerusalém Prodai Que já é vindo o tempo da sua luta Eu quero ver se alguém pegou Porque eu tomo uma mensagem de celebração Eu vim aqui para celebrar um ano de Jeová Jiré Jeová Jiré é Deus da provisão Eu estou aqui celebrando um ano Mas já tem quatro anos que esse profeta está bradando nesse deserto Que essa voz está clamando nesse deserto Mas aqui ele está dizendo Prada que está chegando o tempo da luta Se é contigo que ele está falando Eu não sou adivinho não, eu sou profeta Se é contigo que ele está falando Levanta a mão e dá glória porque ele está dizendo Está chegando o fim da tua milícia Alguém está pegando essa parada Alguém que diz eu estou cansado de chorar Alguém que tem horário eu não aguento mais Alguém que diz nem força para ir à igreja eu tenho Consolai Consolai Olha o contexto da palavra revelada que Deus entregou ao anjo Deus colocou ele A festa é de celebração e eu quero Isaías 40, versículo 3 Porque vai ser festa de consolação Se te chamarem para ir na festa do aniversário de alguém Tu tem que levar presente Aqui você vem e vai levar um presente para casa É a consolação É o curto marcado Daqui uns dias você vai subir nesse altar E vai dar um testemunho dizendo Pastor Abidiel Foi no dia da festa da igreja Porque a voz é minha Mas a palavra é Deus E ela não volta para ele vazia Gente que está chorando Gente que não tem força mais para chorar Gente que não tem mais lágrima para chorar Gente que já perdeu o gosto da vida Gente que tanto faz, tanto fez O Senhor está dizendo Eu não sei como que vai acontecer O que Ele vai fazer na tua vida Mas Ele está mandando dizer para você Está chegando o fim da tua luta Não vim para te enganar Eu estou falando de lutas pessoais Eu estou falando de gente que está passando pela provação A voz que clama no deserto Que é a igreja A luta não acabou ainda não Acorda a igreja A coisa vai apertar Tem mais luta Mas essa palavra que eu estou falando aqui Rema É para algumas pessoas Que estavam clamando Meu Deus Eu não aguento mais E lá na igreja Eu vi a irmã contar o testemunho Ver as lutas se vindando Na vida das minhas irmãs Do coral Das que louvam comigo Das que cantam comigo Das que ceiam comigo E a minha luta não passa Meu Deus Tua luta está afundando E a ordem hoje é consolar Aleluia E nós vamos começar a orar E quando a gente começar a orar Você vai ver que essa palavra é verdade Como aquela viúva disse para o profeta Agora eu vejo que a palavra do Senhor Na tua boca é verdade Isso vai sair do papel daqui a pouquinho Para a daire Que já é fim do tempo da sua milícia Que a sua iniquidade Está perdoada Está entendendo aqui? Pergona 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 É para todo mundo não É para pouca gente Tem gente que andou pecando Tem gente que fez Que Deus já perdoou Mas ela não se perdoou Que está encarcerada na culpa No sentimento de culpa E é o sentimento de culpa Que tem Fortalecido essa depressão Essa angústia na sua vida Porque você não acredita mais Que Deus pode Pode fazer Com que se Realize todas as promessas Na sua vida Deus te ama Mas você deixou de se amar Mas o Senhor está dizendo Filha Ei filha A tua iniquidade está perdoada Bem-aventurados aqueles que se lavam Continuamente no sangue do cordeiro As tuas vestes estão brancas Todo dia pela manhã Porque disso me recordarei o coração E por isso tenho esperança Que as misericórdias do Senhor Não tem fim Que se renovam a cada manhã Amanheceu Acordou Já disse que quando Deus Não tem mais nada Para fazer numa vida Ele tira a respiração E recolhe Respirou E Deus falando Estou te dando mais um dia A minha misericórdia Foi a causa de tudo Não ter sido consumida Está zerado Te dou mais um dia De oportunidade Para você refazer a tua vida De mais no céu Mas o acusador de nossas almas Chico avisando Da semana passada De ontem O que tu fez Daquele dia que tu caiu No laço do passarinheiro Tu não queria ter caído No laço do passarinheiro Mas tu caiu Naquele laço do passarinheiro Tu não aguentou Tu caiu Já faz tempo isso E ele lança Ele te acusar Ele lança pessoas Com pedras Muitas pedras Muitas pedras Vá Vá Não peques mais Toca Que texto maravilhoso Deus deu ao pastor Abdi Aí entra onde a gente quer Voz que canta No deserto É meu irmão É meu irmão Voz que clama no deserto Glória a Deus E tem gente aqui também Clamando no deserto Glória a Deus Mas essa voz que clama no deserto Glória a Deus Mas a vitória é toda Glória a Deus E a voz que clama Tu tá no deserto Tá faltando As pessoas estão desaparecendo Mas Deus manda dizer Continua clamando no deserto Glória a Deus Mas essa voz que clama no deserto Aqui É a Assembleia de Deus Jeová de Né Glória a Deus Essa é a voz que clama no deserto Glória a Deus É a igreja do Senhor Jesus Mas hoje nós não estamos falando Da igreja Do Senhor A igreja universal Não é aquela não A igreja universal mesmo A igreja do Senhor Nós estamos falando Da igreja local Nós estamos falando Dessa congregação aqui Que ele diz Vocês têm sido a voz Que clama no deserto Caminhando para a canaã Não física Mas a canaã A canaã Celestial A nossa pátria está no céu De onde nós aguardamos O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu quero que levantem a mão e dão glória Só aquele que está aguardando a volta de Cristo Aleluia 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 E nesse deserto Teve tempo Que teve de sair água da rocha Nesse deserto Teve tempo na vida dele Que o Maná teve que cair, caiu Existiam noites Frias e traiçoeiras Nesse deserto Em que a voz que clamava E clama no deserto Sentiu a presença Da coluna de fogo Na madrugada Nesse deserto A gente tem vontade de parar Nesse deserto A gente tem vontade de subir Mas a coluna de fogo Aquece a nossa fé E quantas vezes você Adeja o Vagiré Que é mesmo Aqui, ô Peba Que também não esteve nessa situação É no deserto que tu conhece o Senhor É no deserto Que o Maná vai cair E que Deus vai te dar o de hoje E que o diabo vai falar pra você E amanhã Mas você diz É o pão nosso de cada dia Que ele nos dá o É nesse deserto É nesse deserto que eu sei Que você tem contado Testemunhos pra pessoas Vamos ver se Deus fala Não, você tem dito Não tá faltando Mas também não tá sobrando Não tá sobrando Mas também não tá faltando Deus é fiel É a voz que clama no deserto Nesse deserto Nesse deserto Meu irmão Teve membro desse corpo Chamado Adejo Vagiré Que chegou aqui Sem dinheiro Pra contar com remédios Mas foi ali que Jeová Rafa se manifestou Conhece nós da palavra Onde Jeová Rafa se manifestou No deserto Nenhuma das enfermidades Que pus sobre os egípcios Porém sobre ti Porque eu sou o Senhor Que te sara O mesmo que eu sou Receita Você não tinha o dinheiro Pra comprar Mas chegou aqui Foi curada O deserto É aqui E hoje nós estamos Celebrando isso Glória a Deus Eu tô pregando aqui E alguém tá dizendo assim O seu coração Mas eu quero que ele fale O que tá acontecendo comigo Não Hoje eu tô aqui Como Josafá Celebrando E na frente do exército Tá o povo cantando Só o Senhor é Deus Renda graças ao Senhor Porque Ele abonde A sua misericórdia Dura pra sempre Enquanto você levanta A mão da glória Deus está confundindo Os seus inimigos Deus está desmaratando Exércitos Deus está Criando cadeias Deus está Ortenando vitória Enquanto você adora Essa é uma noite De ação de graça Tu sabe pedir Mas tem que aprender Aprender a agradecer Saiu de casa Dizendo Filipenses Com ação de graça E a paz Que excede Todo entendimento Guardará Vossa mente E o nosso coração Em Cristo Fica em paz Sabe por que Deus Está fazendo Com que você Exercite A tua ação de graça Nessa noite Aqui Quando eu falo A voz que clama No deserto Que no deserto Saiu água da rocha Que no deserto Caiu o maná do céu Que no deserto Você foi curado Que no deserto Aquele mar se abriu Você lembra? Não estou falando De Moisés não Estou falando Da tua vida Quando todo mundo Te deixou E tu olhou para frente Você olhou para trás Tinha problema E perseguição E na frente Tinha um grande mar E Deus abriu o mar E você passou A pé Em chutos E celebrou A tua vitória Estou falando De você E hoje O Senhor Está trazendo A tua memória Tantas das tuas vitórias Porque o inimigo Contra quem Nós temos pelejado Nas madrugadas Tem cegado O teu entendimento E tem falado Você sofre muito Tu já está Vinte anos sofrendo A tua vida É só sofrimento Cegando O teu entendimento Para que você Se veja assim Para que você Veja o mundo assim Construindo uma crença Limitante em você Mas hoje Eu vim aqui Para destruir A obra do diabo Na tua mente E dizer que Isso é tudo mentira Que para cada Cada luta Dessa que tu passou Tu tem um troféu De vitória Para contar Tu passou Por muita luta Tu teve enferma Tu teve internado Tu passou Pelo vale da sombra Da morte Todo mundo te deixou É tanta coisa Que você escreve Um livro Mas para cada luta Que você passou Você tem uma vitória Ei, olha aqui Ele te tirou Daquele trem Mendal de lama Firmou os teus pés Sobre uma rocha E colocou nos teus lápis Da tua porta Um hino de vitória Muitos verão E temerão ao Senhor E confiarão nele Aleluia Quero trazer a memória O que me pode Dar esperança Eu estou vendo aqui O Espírito Santo Trabalhando na mente Aleluia Eu estou vendo aqui Uma batalha espiritual Mas ele singindo a mente Com a verdade Aleluia Rocha que clama No deserto O mar se abriu Eu vi Miriam Dançando do outro lado Mas não estou falando Da Miriam Irmã de Moisés Estou falando de Miriam Daqui de dentro Que sapateia Pula Roda Canta Vitória Depois que o mar se abre E hoje o inimigo diz Tu está sofrendo muito Tu é a voz que clama No deserto Tu é a voz que clama No deserto Tanta coisa te aconteceu Nesse deserto Nesse deserto Josué Josué está aqui Meu amigo Nesse deserto Tu perdeu Moisés Tu perdeu uma pessoa Que tu amava muito Foi nesse deserto A caminho A caminho de Canaã Ficou difícil Seguir sem essa pessoa Mas o Espírito do Senhor Diz a você Levanta-se Levanta-se forte E corajoso Porque eu sou contigo Por onde quer que andares Assim como eu fui com Moisés Eu serei contigo Tanta coisa acontecendo Tanta coisa acontecendo Nesse deserto Se o pastor Amidiel Pegar esse microfone E contar O que aconteceu Já aqui em quatro anos A voz que clama no deserto A voz que clama no deserto Você é esse deserto Você é essa voz que clama no deserto Agora dois Só queria contuar duas coisas Vós que clama no deserto Vós que clama no deserto O Israel O Israel de Deus Andava junto Em comunhão Perseveravam na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partido Pão Nas orações Em cada alma Havia temor Todos os dias Estavam juntos Comiam juntos No templo E na casa Perseverando Havia muitos sinais Prodíveis E maravilhas Que eram feitas Pelas mãos dos apóstolos Aleluia E a cada dia Ele acrescentava Os cabiam de herdar A salvação Porque ela caia Na simpatia De todo o mundo A igreja anda junto Hebreus 10, 25 Não deixando A nossa congregação Como é costume De alguns Eu sou igreja Se eu andar Congregando Se eu andar Partindo o pão Se eu andar junto Então você precisa Estar unido Com a voz Que clama no deserto Para ser também Voz que clama no deserto E preparar o caminho Do Senhor Você que está aqui Hoje pela primeira vez Ou que está frequentando De novo convertido Você que a tua vida Está revirada Deus tem muita obra Para fazer na tua vida Essa voz Que clama no deserto Está preparando O caminho do Senhor Para a tua cura Estou falando Estou falando com alguém aqui O Senhor Vai te curar O médico Te desenganou Deus Vai te curar Estou preparando O caminho do Senhor Para a tua cura Tem gente aqui Ouvindo Mas diz Quem é muito Se é liberto Desse vício O caminho do Senhor Está sendo preparado Para você Eu queria ser liberto De todos esses Antidepressivos E ansiolíticos Que eu tenho tomado Depois que eu perdi O meu relacionamento Depois que eu perdi O meu emprego Depois que me caluniaram Depois de tanta coisa Que andou acontecendo Na minha vida Hoje eu só durmo Se eu tomar Aquelas gotinhas Aqueles comprimidos A minha vida está assim Eu queria muito Saber o caminho De saída Dessa situação A voz que clama No deserto Está preparando O caminho do Senhor Para que você Saia dessa situação E comece a obra Na tua vida Hoje Porque tem muita gente Aqui já Para contar testemunho E você que está aqui Hoje Aflito Angustiado Você vai ser o próximo A contar testemunho Aleluia Alguém dizendo assim Eu estou sozinho Estou querendo De casamento Uma varouma Uma anjo Quem está sozinho Levanta a mão E receba A tua Deus Aleluia Levanta a mão Deus Deus é fiel Mas aqui Você pensa que eu estou brincando Porque o Senhor Me mostra uma pessoa Que sozinha Na fria madrugada Das três Para as quatro Passa tanta coisa Na mente dela E tu está rindo Porque você acha Que isso é brincadeira É uma luta Para alguém Que está recebendo Essa mensagem Não sei se é aqui Mas a gente está transmitindo Ao vivo Aqui não sei se é Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Facebook Ministério Casa do Leiro Mas hoje eu estou Na Assembleia de Deus Do Pastor Abidiel Pastor Luciano Aqui Jeová Jirena Mas é gente que A noite é longa A noite demora passar Meu Deus Quando eu vi Essa mulher falando aqui Quando está tudo bem A gente vem de dó Mas quando a gente Está em angústia A noite é longa É traiçoeira Aquele Venenim Guarnado Lá do armário Olha Deus Falando com alguém Aqui Glória Sei que é difícil Na glória Porque ele não está Falando com todo mundo Mas aquele venenim Que tem guardado lá Que tu passa Que tu olha É a corda Que tu passa Que tu olha Na madrugada Sabe o que falta Para alguém Não vou levar Para a corulip Falta empatia Sabe o que falta Às vezes Para vós Que clama no deserto Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Porque tu deitou E tu dormiu Mas tu não sabe Que tem irmão Que não está conseguindo dormir É cada batalha Na madrugada Porque amanhecer Para esse De quem eu estou falando É um alívio Porque vai para a porta Daquela casa As pessoas começam A transitar Ela começa a conversar Ela começa a ver gente Mas tu não sabe Como foi A madrugada dela Incerta Glória a Deus É muito bom Se está aqui O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Mas vai viver isso Vai sentir o choro Da noite toda Glória E eu estou falando E eu estou falando Para a gente aqui Que às vezes Uma ligação Tua salva Um informe Seu dizendo Mulher Estou chegando aí Para passar a noite Contigo Para orar Para te ajudar A aliviar Essas cargas É Gálatas Capítulo 6 Versículo 2 Levai as cargas Uns dos outros E assim Cumprirem A lei de Cristo Às vezes Era só isso Ajudar Porque o diabo É astuto Quando cega o entendimento É ou não é? Tem gente aqui Que já ouviu isso Todo mundo te abandonou Teus filhos te abandonaram Tua mãe te abandonou Tua família te abandonou Tua sozinha Ninguém gosta de você O que você está fazendo aí? Você precisa descansar Não, você não está querendo morrer Não Você só está querendo descansar No sono Está repreendido No nome de Jesus Porque a voz que clama No deserto Está preparando O caminho do Senhor Para entrar nessa tua casa E fazer da tua vergonha Uma dupla honra Para dar espírito de alegria Para desarmar Essa malignidade Na tua vida Vestes de louvor Por espírito angustiado Glória a Deus E tudo isso A voz que clama no deserto Tem trabalhado Um ano De Jeová e Jiré Mais quatro anos De serviço no reino Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Trabalhado Glória a Deus Bom Para a gente orar Porque o Senhor Quer libertar almas Aqui Deixa eu ver se dá tempo Senhor Corte Quando é que é a vigília Quando é que é a vigília Quando é que é a vigília De hoje a noite Alguém profetizou aí Gostaria que a igreja Se colocasse de pé Eu disse que eu não ia pregar Só ia conversar um pouquinho Vou começar a orar agora Glória a Deus Quem está me ouvindo Glória a Deus Posso te pedir uma coisa? Não fique andando na igreja agora não Porque Deus está tratando com gente aqui Tem muita gente aqui que veio para agradecer Eu sei disso Muita gente que veio aqui para celebrar Mas tem alguns aqui que vieram Que não suportam mais E por isso que a palavra começou dizendo Consolai Ele começou dizendo Consolai 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 Eu não conheço Eu só conheço o Salmo 139 Que diz A palavra não chegou na tua boca E ele conhece Eu não conheço o teu coração Eu estou vendo um monte de gente aqui Arrumada Bem arrumada Maquiada Feliz Eu vou ir para a festa Mas eu, Senhor Não vejo roupa Eu vejo o coração Samuel, eu vejo o coração E tem coração aqui Precisando de resposta de Deus Precisando de alívio Bom Preparai o caminho do Senhor Eu tenho duas coisas para falar A primeira É o caminho de saída Dessa situação que você está vivendo O que te separa De entrar nesse caminho É a vergonha Porque essa pessoa Porque essa pessoa que está do teu lado Conhece a tua vida Amanhã vai fazer fofoca lá na rua Que você veio aqui na frente Isso te separa de vir aqui Receber tua vitória O que os outros vão pensar Mas quem não aguenta mais Não vai voltar para casa do jeito que chegou Porque se eu falei uma coisinha aqui nessa mensagem Que o teu coração ardeu e você disse É comigo Eu quero que tu venha aqui na frente Porque eu vou orar por você Eu falei de depressão Vem aqui na frente Eu falei De angústia Vem aqui na frente Eu falei De gente doente Que toma remédio e não resolve Vem aqui na frente E eu falei também Não sei se foi claro Mas vou repetir De gente que está com relacionamento Você com essa criança Chega mais para cá um pouquinho Chega aqui Chega muito perto não Porque a criança tem baixa imunidade Duas pessoas Quem tem ouvidos ouça Primeira Relacionamento quase acabando Tem feitiçaria Vai ser desfeita agora Olha aqui Vou falar mais Não aguenta Chega perto Estômago embrulha Dá uma coisa Brigando por nada Vem para cá Vem para cá Vem para cá Porque tu ama Tu não quer perder não Se o teu entendimento Dá certo Porque eu vim para essa igreja Olha só Deus falando com alguém Eu vim para essa igreja Cheia de ódio Do meu marido Eu vou repreender esse ódio Agora tu vai voltar Amando Sai do teu lugar Vem aqui na frente É contigo que Deus está falando Vem para cá Chega para cá Aleluia 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 Quer mais? Amando acabando Amar Surriando E cadarás Aleluia Vou falar mais Tu trabalha naquela casa Tu arruma aquela casa Você é uma boa arrumadeira Os patrão viajam E deixa com você Só que nos últimos dias Tu bota o pé do portão para dentro Tu começa a passar mal Tu volta para casa E não dá conta do serviço Tem gente querendo Querendo tirar aquele teu serviço E está fazendo para tirar o teu serviço Tu não está conseguindo se dar bem no teu trabalho Sente mal Eu chego e eu sinto mal Eu chego e eu sinto mal O que que está acontecendo? E para eu ser mais claro Quando tu volta para casa A disposição volta Cadê você? Vem para cá Vem para cá Porque eu estou aqui por divinas revelações Pastor Midiel Sai para trabalhar Chega no trabalho Não consegue fazer Chega em casa Tem disposição para fazer tudo Tem alguém trabalhando Mas a voz que clama no deserto Está mandando consolação Aleluia Quem entendeu isso? Não precisa levantar a mão Para não se expor Porque aqui é um lugar pequeno Amanhã todo mundo vai ficar falando Não precisa não Eu só vou perguntar Você que aquele veneninho está no armário Que tu passa lá E fica olhando E tu olha o veneno Volta Olha na cama do teu filho Volta Olha veneno Volta no quarto Olha na cama do teu filho Diz não sei se é hoje Ou se é amanhã Tu já veio aqui para frente? Ou tu vai voltar da mesma forma Que tu chegou? Porque a ordem dessa festa aqui Começa dizendo com consolaio Ele diz Não leva para casa Ele diz Consolaio vai ser consolado agora Eu chamei Se você veio O problema é nosso Se tu não veio O problema é seu Não culpe o Senhor depois Porque Ele te chamou aqui Chegue mais para cá Por favor Chegue mais para cá Chegue mais para cá Chegue mais para cá Chegue mais para cá Eu peço Eu peço alguns irmãos de oração Que estão no azeite Para descer Aqui ficar no meio deles Danilo vem para cá Me ajudar Miguel Lau Fica aí no meio também Para me ajudar Meu Deus Só olhem para mim Só fiquem olhando para mim Só olhem Por favor Nos meus olhos Princesa Só olhem nos meus olhos Só olhem nos meus olhos Só olhem nos meus olhos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.